É mais uma do Didi João Danistam Que ela tá, 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 parou lá Não vai descer o bundão, ó para não Que é sucadão, dão, dão, no xerecão Que é sucadão, dão, dão, no xerecão Que é sucadão, dão, dão, no xerecão Eu sou sucadão, dão, 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 no xerecão Eu sou sucadão, dão, 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 no xerecão E aí, Clem, Double Kill Fala aí, dog